Música Fala rapaziada, beleza? Fala rapaziada, beleza? Vamos ver quem sejam vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de Pokédex, né? E bom galerinha, não tinha, não tinha, não tinha falado pra vocês Que meu, infelizmente tinha perdido o mapa e talvez iria acabar Mas vocês gostaram da ideia da série continuar Então ela vai continuar E olha o tamanho desse Nidoquim, mano Nossa Tinha que capturar ele, mano Olha o tamanho desse dele, velho Olha o tamanho dele Será que ele fica de primeira? Não vai ficar, né? Óbvio Fica Fica Então não fica, então Tem alguma outra Pokébola? Eu tenho essa Fastball, mano Será que adianta? Bugou ele? Bugou, bugou, bugou Não conseguiu capturar mais? Ah, ah Beleza então Beleza então Mas beleza galerinha Bom, no dia em episódio a gente conseguiu pegar esse cara aqui, né? E meu, eu falei pra vocês que eu ia fazer uma casinha, né? Então, mano, vamos começar a fazer nossa casinha aqui Deixa eu guardar aqui dentro, mano, algumas coisinhas aqui Só guarda, 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 guarda Pegar esse machadinho aqui E vamos começar a pegar um pouquinho de madeira, né, velho? Porque, mano, a gente já precisava fazer nossa casinha e tudo mais E não tem o molde do Tricaptator, né? Infelizmente não tem o molde do Tricaptator Então vamos pegar aqui um pouquinho de madeira Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Beleza? Pegar bastante madeira, né? Porque, meu, a gente já precisa fazer nossas coisinhas, né? Beleza Bom, cadê? Aqui O baúzinho tá aqui, né? Beleza, bom Eu vou pegar essas coisas que tá aqui dentro do baú Beleza Eu pego isso daqui E vambora, vambora Peguei as Master Ball? Peguei Peguei as Master Ball Bom, de começo eu vou fazer a minha casinha aqui no meio Sei lá, fazer alguma coisa assim, tá ligado? Fazer, tipo, uma coisinha dentro da caverna aqui mesmo Aí depois, mais pra frente, eu vou fazendo uma coisinha maior, tá ligado? Só pra não ter, só pra ter onde ficar, digamos assim Só pra ter onde ficar Então vamos fazer isso, vamos fazer isso Vamos abrir bastante aqui no meio E tem uma, é, calma, me enchendo o saco ali, mano Tá, acho que já tá bom, velho Acho que já tá bom Boa, pegamos as pedras Pegamos as pedras Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui essa crafting table Vou fazer aqui Dois baúzinhos Beleza Aqui 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 Aqui, agora eu vou guardar as coisinhas que eu não vou utilizar no momento Bom Guarda, 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 guarda Guarda, 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 guarda Guarda, guarda Guarda, guarda, guarda Beleza, beleza, beleza Vou por essa armadurazinha aqui Olha, fiquei bonito, hein Fiquei bonito Bom, vou plantar, mano, essas cenouras aqui, mano Porque cenoura é um bagulho muito bom, velho Cenoura é um bagulho muito bom O pessoal é um lugar perto da água Vou plantar aqui nesse riozinho aqui mesmo Vou plantar aqui nesse riozinho aqui mesmo Aqui, ó Vou plantar aqui nas margens do rio Ipiranga aqui, ó Vou plantar aqui, ó, nas margens do rio Ipiranga aqui, ó Beleza Porque elasmpre elas perguntam Mo, porque que cenoura é bom? Bom, galera, cenoura é bom Porque a cenoura com o ouro, mano Ela faz, é... 30% de coisa E tem maluquinho daquilo ali Eu vou lá abrir É óbvio que eu vou lá abrir É óbvio que eu vou lá abrir É óbvio que eu vou lá abrir Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos ver o que que vem Vamos ver o que que vem Então, uma Etiana Redstone, Redstone é muito bom Beleza, Redstone é muito Nossa, encheu meu inventário já, mano Caraca, velho Caraca, encheu meu inventário Encheu meu inventário Meu Deus, mano Nossa E meu, eu queria que um pokémon muito fosse adicionado aqui no Minecraft, velho Sabe aquele Arceus, mano? Eu queria muito que ele fosse adicionado aqui no Minecraft, juro, velho Eu queria demais, velho Demais, 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 demais Ele é um lendário, velho, muito zica, velho Ele é um lendário muito zica, mano Ele disse que ele é o rei dos pokémons, né O deus, né, digamos assim Nossa, pra mim ele era um dos melhores lendários que existia, velho Na moral, mano, na moralzinha mesmo Bom Imagina que ele tivesse um Arceus, mano Eu acho que Eu acho, no meu piranhão, que ele seria mais forte que o Mewtwo, mano Eu acho que ele seria mais forte que o Mewtwo Será, mano? Será que ele seria mais forte que o Mewtwo? Sei lá, hein O que vocês acham? Você acha que seria mais forte ou não, galera? Pode ser que sim, velho Pode ser que sim, hein Pode ser que ele é mais forte que o Mewtwo Eu boto uma fé Tudo bem que o Mewtwo é um dos meus lendários favoritos, né, mano? Se não, o favorito Tá, deixa eu fazer aqui agora Vou pegar essas pedrinhas aqui, ó Aqui Vou Vou pôr de volta essas duas aqui E agora eu vou fazer meus equipamentos básicos, tá ligado? Vou fazer meus equipamentos básiquios Aqui, tipo Tipo isso Tipo Isso E beleza Agora vamos abrir pra cá Abre pra cá Abre pra cá Abre pra cá Abre pra cá Eita Tem um riozinho aqui no meio Eita Vai ser até bom esse riozinho aqui, mano Eu vou fazer tipo um Vou fazer tipo uma plantação aqui dentro, então, mano Vai ser ótimo esse riozinho Beleza, beleza, beleza Vamos abrir aqui, então Vamos abrir aqui, então E, mano Eu tô lá pensando, galera Mais pra frente Se vocês apoiarem a ideia Com vocês participarem da Pokédex comigo O que vocês acham? Eu cada episódio escolho uma pessoa pra participar aqui da Pokédex O que vocês acham? Você acha que seria legal, mano? Eu acho que seria bacana, mano Então, velho Quem mais deixar o like na Pokédex É que vai participar, beleza? Então, mano Deixa o likezão maroto aí já Beleza, galerinha? Bom Tá ficando bonitinho Tá ficando um bagulho agradávelzinho aqui, vai Mas eu quero pegar um Pokémon, mano A gente não pode acabar um episódio de Pokédex Sem pegar um Pokémon, né, mano É óbvio Uma Aitina? Será? Hum Um Growlite Tá, a gente tem Master Ball Fast Ball E Cookie Ball E eu perdi as minhas outras Fast Ball Que droga, né, velho? Que droga Uma lava Vamos dar uma olhada aqui Eu queria um Centro Pokémon, né, mano? Pra mim enrealar meu Pokémon, velho Querer um Centro Pokémon Pra mim enrealar meus Pokémonzinhos Opa, cana de açúcar Ótimo Sério que eu não vou achar nenhum Pokémonzinho legal, mano? É sério isso? É sério isso, vida? Não, 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 não A vida tá brincando comigo Só pode, cara A vida tá... Vou ter que pegar um Aitina mesmo, mano Nossa Vamos ver se a gente vai pegar Não pegamos Potina Não quero um Potina, mano Eu quero um Arceus agora Vem, Arceus, vem Vem que eu tenho Master Ball já Vem que eu tenho Master Ball já, filhão O Poké... É lava, é lava, lava, lava Nossa, meu, pior que não tem nenhum Pokémon legal, mano Nossa Que vida cruel, mano Nossa Nossa, não tem nada pra gente pegar, mano Eu tô muito triste Não, mano Não vai ter nada, será? Nossa, eu vou minerar aqui, velho Eu vou minerar aqui, com certeza Ah, aquele Sand Slash Não, não quero pegar o Sand Slash Hum... Não sei, velho Não sei o que eu vou pegar, não Será que eu acertei aqui, ele? Vamos ver se vai ficar... Ah, mano Nada fica nessa Pokébola ruim aqui, galera Bom, seguinte, galerinha Eu vou fazer, então, mano A máquina de Pokébola Vou fazer, tipo, várias outras Balls, mano Porque essas Pokébolas aqui da... Que vem em Luke Picks, irmão Elas são horríveis, hein Ela não pega nem um Suns Reel Level 20, velho Então, eu vou fazer isso No próximo episódio eu vou ter uma, mano Uma máquina completa Uma única fábrica de Master Ball De Ultra Ball E, meu É isso aí, beleza? Então, meu Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe Deixa aquele like por aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza? E é isso aí, galerinha Bom Deixem aí Se vocês querem participar Ou não da Pokédex Se vocês querem participar Deixa aquele likezão maroto, hein Demorou? Então é isso aí, galera Um beijo pra vocês Um abraço E tchau Um beijo pra vocês Um beijo pra vocês